Conheça a Sindicóin. O Sintect ES, completa 33 anos e busca modernização para mobilizar ainda mais os trabalhadores. Conectada com as questões do nosso tempo, a gestão do Sintect ES tem buscado atualizar as formas de atuação da entidade. Além da ampliação da base sindical, estendendo a representação a trabalhadores terceirizados, entregadores por aplicativo e demais profissionais da área logística postal, a tecnologia tem sido uma grande aliada. Em 2021, o sindicato lançou seu aplicativo próprio, uma iniciativa que tinha como objetivo principal centralizar a comunicação e facilitar o acesso da categoria a todas as informações indispensáveis à sua organização. Neste ano de 2022, em seu aniversário de 33 anos, o presente é ainda mais inovador, uma moeda sindical. A Sindicóin. Sindicóin, é a moeda virtual do Sintect ES que será usada no aplicativo. Basta acessar a área de integração do nosso app, que você já estará apto a aderir a sindicóins. É o sindicato proporcionando maior integração e interação aos trabalhadores, sem deixar de lado a conscientização de classe e a luta por seus direitos. Basta acessar a área de integração do nosso app, que você já está atingiando o nosso app, que você já está atingiando o nosso app, que você já está atingiando o nosso app.